Salve meu povo, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai aqui ver algumas nomeações do The Game Awards, tá? Desse ano, alguns nomes aí foram colocados, né? Pra concorrer. Eu gosto de ver, eu gosto do evento no geral, embora isso não... Não quer dizer que esse jogo aqui é lei, é o melhor, né? Existem tantos outros eventos, mas eu gosto do The Game Awards, é o mais popular e ele apresenta sempre jogos novos durante o evento. E eu acho, por fim de curiosidade, legal ver os que estão concorrendo. Eu não peguei todas as categorias, tá? Porque tem categoria, tipo, melhor, jogador de esporte. Eu lá conheço, não conheço esses caras, então vai ficar enchendo linguiça. Escolhi categorias um pouco mais pertinentes, que eu acho que é mais interessante a gente falar. Tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui os joguinhos que estão concorrendo aqui. Já seleciono todas as categorias. Primeiro, vamos começar com o jogo mais esperado de 2021. Bem, se vocês me conhecem muito bem, né? Nós vai aqui. Elder Ring é o jogo mais esperado do ano pra mim. Tá? Mas, essa categoria, ela tá bem disputada esse ano, tá? Principalmente por causa de dois jogos. Não acho que o Horizon ganhe. Ele não é o jogo mais esperado de 2021. Muito menos Starfield. Mas, Breath of the Wild 2 e God of War, Ragnarok, podem sim ganhar de Elder Ring, tá? Até porque Elder Ring já foi revelado e tal. A espera mais de Elder Ring era pra galera que deve ver o jogo. Eu acho. Por isso que ele ganhou ano passado. Esse ano, talvez, eu acho que o Ragnarok ganha, tá? Mas, entre esses três, pra mim, é plausível todos ganharem, tá? De jogo mais esperado. Beleuza? Então, esse aqui é a categoria de jogos mais esperados aí do ano que vem, no caso, tá? E, de fato, pra mim, todos vão ser jogantes. Espero. Nós temos aqui o melhor multiplayer. Eu decidi mostrar. É uma categoria que eu não entendo muito. Mas, eu decidi mostrar também pra galera ver. Tá? A gente tem esses jogos aqui. Bastante jogo concorrendo. Jogos que eu ouvi falar muito bem. Foi, tipo, Valheim. New World. Monster Hunter Rise é muito bom. Tá? E Takes Two é legal, mas não é bem multiplayerzão, né? Ele é mais um co-op. É multiplayer, né? Só que é só co-op de duas pessoas e tal. Não é aquele multiplayer mais massivo. Back 4 Blood também. Aí, estilo Left 4 Dead. Knockout City. É um joguinho legalzinho, mas... Eu não acho que ele ganha com o melhor multiplayer. Eu arriscaria New World, tá? Ganhando aí. Pelo que eu ouvi do jogo e muita gente elogiando. Tem gente que gostou muito disso aqui. Monster Hunter Rise também tem boas chances de ganhar. Tá? É uma categoria que também os jogos estão bem equiparáveis. Esse ano, no geral, galera. Pra mim, todos têm chances de ganhar alguma coisa. A grande maioria. Eles estão muito equiparáveis. Esse ano a gente não tem jogos muito... Tipo, The Last of Us 2. Lá, o Red Dead. Não tem um jogo bizarramente incrível. Todos os jogos que tem... Estão no nível legal. Não tem uma discrepância muito grande. Então, tá meio difícil esse ano, sabe? Até pros jogos do ano, aí vocês vão ver no final. Que é... É bem difícil. Melhor jogo família. Ou o melhor jogo da Nintendo. Né? Basicamente, só tem Nintendo. Construção do It Takes Two também. Que é um jogo bem legal. Pra você jogar com familiares. Esse jogo é muito bom, tá? Esse jogo é muito bom. Mais pra frente eu vou falar dele. Porque ele tá em outras categorias. Mas ele pode facilmente ganhar. Bowser's Fury é muito bom. Eu não joguei o Idleware. Pokémon Snap é legalzinho também. Né? Pra um jogo família. Mario Party, pra mim, é o... É o símbolo. Tipo, é o sinônimo de jogo família. Pra mim. Então eu acho que o Mario Party tem chance de ganhar. Eu não cheguei a jogar o Super Starz esse novo. Mas conhecendo o Mario Party. Ele tem boas chances de ganhar como jogo família. Porque realmente... É um jogo família mesmo. Porque tipo... Você pode considerar. Tipo, It Takes Two. Eu joguei com o Lucy lá. E depois eu joguei com o meu filho. O Mario 2 de hoje. Eu joguei junto com o meu filho também. Em vários momentos. Só que o Mario Party. Você joga com o filho. Com a avó. Com o tio. Então, né? Tipo... É um jogo realmente família. Eu acho que ele tem chance de ganhar. Sim. Tipo... Conhecendo o Mario Party. Agora, especificamente, esse aqui eu não conheço. Agora vamos pros memes, né? Melhores RPGs aí. Esse ano tá meio fraco de RPG, né? Mas tem RPG bom. Tipo... Deus of Arise. Muito bem recebido aí pela galera. Shin Megami Tensei 5. Quero jogar. Porque ele sai há um pouco tempo, né? Parece muito bom. Shin Megami Tensei em geral são jogos muito bons. Scarlet Nexus. Monster Hunter Rise. Também RPG exato. Monster Hunter 7 tá fazendo bons jogos. Tá? Também tem boas chances de ganhar. Agora Cyberpunk 2077, véi. Sério. Foi só pra encher linguiça, não foi? É igual aqueles jogos de esporte que os caras colocam a FIFA. É só pra encher linguiça. Porque eu não tenho muita coisa, assim. Eu não tenho muita RPG. É o que parece. Porque, cara, não merece. Tipo... É um jogo tão bugado que ele não merece nenhum reconhecimento de estar concorrendo a um melhor RPG. Tá? Ele vai estar concorrendo a uma outra categoria que talvez é um pouco mais plausível. Mas melhor RPG? Sinceramente? Nenhum dos elementos de RPG do Cyberpunk são tão legais assim. Né? Não é aquilo que eles prometeram. Acho que não merece. Tá? Eu acho que foi um reconhecimento zoado aqui. Colocar Cyberpunk aqui. Né? Não merecia. Mas em falta de bons RPG esse ano, que não tá tendo muita coisa, acabaram colocando, eu acredito. Acho que foi por isso que ele tá aqui, sabe? Enfim. Eu acho que Monster Hunter Rise ganha o melhor RPG aí. Assim como Monster Hunter World ganhou em 2018. Tem boas chances. É um bom jogo. E é muito bem feito. Melhor ação-aventura. Também é uma categoria bem difícil, porque os jogos estão muito equiparáveis. Tá? Tipo, desses quatro aqui, os quatro têm chance de ganhar. Eu acho que o Guardiões da Galáxia, por mais que eu tenha gostado demais desse jogo, eu fiz vídeo elogiando esse jogo, eu acho que em relação a esses quatro, ele não tem chance, assim, de melhor ação-aventura, não. Embora ele seja bem divertido. Pra mim, o Guardiões da Galáxia, ele é bom num conjunto, assim, mas... Pegando a ação-aventura, assim, né? Combinando combate, como ele diz aqui, combinando combate e resolução de puzzles e tal, acho que não. Eu acho que, assim, Resident Evil Village é bom, mas eu acho que, tipo, Psychonaut 2 e Metroid Dread são os trunfos aqui. Metroid Dread é muito bom, tá? O combate é muito legal, ele tá sempre apresentando coisas novas pra você o tempo todo, tá? O Psychonaut 2 também é um jogo muito legal, muito criativo. Então, são dois jogos que eu acho que tem boas chances de ganhar essa aventura aqui. A gente quer que também é um bom jogo, tá? Mas eu acho que esses dois aqui, pra mim, assim, são dois jogos bem ali, pau a pau, pra poder concorrer, tá? Eu gostei muito desses dois jogos. Melhor jogo de ação. Tudo bem que aqui eu não joguei muito deles, né? Mas, tipo, Far Cry 6, embora seja bem mais do mesmo, ele é um jogo que faz o deverzinho dele de casa. A gente sabe. Falou que a Far Cry, ela sabe fazer o seu deverzinho. Por que que a raba não tá sumindo aqui? Enfim. Returnal. Eu votaria Returnal, tá? Porque eu gostei muito do Returnal. É um jogo bem legal, embora não tenha muita gente gostado. Eu achei o jogo do Returnal bem da hora. Ele é um roguelike, um pouco diferente da maioria dos padrões aí dos jogos. Deathloop, pra mim, é tipo, nível Far Cry ali, né? Diferente, claro. Nível Far Cry. Inclusive, ele tá concorrendo muito a categoria Deathloop. Pelo que eu vi dele, o pouquinho que eu joguei, eu acho que não. Não merecia tanta categoria assim, mas, enfim, né? Keyword 2 é da hora também. Tipo, é... Batalha Zona Medieval, Braba, é multiplayer, legal pra caramba. É uma ação boa. E Back 4 Blood também, que é um jogo da horinha. Tá? A categoria é bem honesta aqui, os jogos. Eu votaria o Returnal. Eu acho que o Returnal poderia ganhar. Não sei se ganha. Eu acho que o Far Cry 6 pode levar pela popularidade, talvez. O Returnal é da hora, sabe? Melhor indie. Categoria que eu gosto muito. Daqui, eu só não tenho propriedade pra falar do Loop Hero. Não conheço, tá? 12 Minutes. Jogo legal. Jogo de looping. Embora, se não tiver o mesmo nome, mas... É um jogo de looping que se passa totalmente dentro de uma casa. Passa com sua esposa, acontece um evento e depois você, de repente, volta pro momento que você chegou em casa. Então, conforme você vai descobrindo nas últimas coisas que aconteceram, você vai tendo interações novas com a casa. Tá? Então, é um jogo bem legal, com muita coisinha pra descobrir. Por isso, é um jogo que passa muito num cenário restrito. Eu acredito que os detalhes dele ficaram muito bons. Então, é um jogo bem legal. Death's Door é um jogo bem mais simples, só que ele foi desenvolvido por só duas pessoas. É um jogo de top-down ali, de um corvo, tá? de ação, aventura. É um joguinho bem honesto, mas ela é muito simples. Eu acho que ele tá aqui, mas ele não vai ganhar. Inscription. Aproveitar o jabá aqui. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente, se você acessar aqui o link na descrição, a gente já tá em live jogando Inscription, porque a gente tá jogando ele. E eu adorei esse jogo, velho. Ele é muito louco. Ele é um jogo de cartas, com roguelike, e com um pouquinho de RPG de mesa. Mas, depois de um momento, o jogo, quando você meio que zera o jogo, o jogo, ele muda. Ele vira um jogo tipo um RPG maker, aqueles RPGzinho mais antigos, que você vê de cima, as casinhas e tal. Tem um mapa mundial ali que parece até um pouco Mario Bros. Muito louco. Mudou de repente. Então, eu tô doido pra jogar mais dele, tá? Mas, pelo que eu joguei, é um jogo muito da hora. Kingdom of Spirits também, pra mim, é o que pode ganhar aqui, essa categoria. Embora ele tenha uma mecânica simples de upgrades, né? De algumas coisas, um combate tão tão simples. Ele é um jogo muito bem feito. Tanto artisticamente, musicalmente, graficamente. É um jogo todo completinho. Pra um indie, ele é um daqueles indie que tá um passo bem perto de um jogo ali, triple A. Ele fica muito em cima, muito perto de um jogo de triple A. Tá? Porque a maioria dos indie, se a gente for ver aqui, eles têm propósitos interessantes. Mas ele tem gráficos mais simples, porque são indies. O Kena, ele é diferente, ele tem uma proposta legalzinha, mas ele tem um gráfico muito bom, porque foi feito por um estúdio focado em animação. Então, ele acaba sendo um pouco completão, assim, né? Enfim, eu acho que também, eu acho que todos os jogos aqui, né? Que são desse aqui que eu não conheço. Acho que todos os jogos aqui, eles são bem, bem interessantes a concorrer. Mas, eu acho que o Kena tem mais chances de ganhar. Beleza? Melhor score e música, tá? Focado em música ou áudio licenciado. Decide colocar esse aqui, porque é a categoria que o Cyberpunk aparece. E eu acho que é a única categoria que o Cyberpunk deveria estar concorrendo. porque, de fato, as músicas do Cyberpunk são boas. E os bugs não impactam na música em si. O problema do jogo não impacta na música. Música é quase algo à parte, né? Tem jogos horríveis com excelentes músicas. Então, eu acho que sim, as músicas do Cyberpunk são boas. Pô, legal. Correndo aqui, tá de boa. Esse aqui, acho que o jogo focado em música, eu não conheço. A música do Left Loop é legal, né? Guardiões da Galáxia também tem músicas excelentes. Só que as músicas do Guardiões da Galáxia, elas são a grande maioria músicas já populares, conhecidas. Mas são muito da hora. Vários momentos você tá jogando, é um dos pontos fortes do jogo. Vários momentos você tá jogando lá, tu tá cantando as músicas junto, porque você conhece. É da hora. Isso é muito legal. Eu acho muito legal as músicas. New Rap, cliente, também tem trilha sonora absurda também. Muito boa. Então, assim, cara, eu não sei. Pra mim, eu acho que Cyberpunk e Marvel Guardiões da Galáxia tem boas chances aí de ganhar. São dois jogos com trilha sonora muito da hora pro meu estilo. Esse aqui, por ser focado em música, talvez tenha a chance. Mas como eu não conheço, eu não tenho propriedade pra falar dele, tá? Mas esses aqui são jogos focados aí na trilha sonora braba. Melhor narrativa. Melhor narrativa. Vamos lá. Cara, Guardiões da Galáxia tem uma narrativa boa. Tipo, a interação dos personagens são muito boas. Life is Strange, ele é conhecido por ter uma narrativa boa, mas eu não joguei o True Colors, tá? O It takes Two tem uma narrativa muito legal também, tá? É muito interessante a história. Deathloop, mais ou menos. Eu acho que, cara, todos os jogos aqui concorrem muito bem em narrativa. Eu, particularmente, votaria It takes Two, tá? Eu gostei muito da narrativa do It takes Two. Mas todos os jogos, Psychonautas 2 também, todos têm narrativas interessantes. Beleza? Melhor direção de arte. Cara, assim, melhor direção de arte pra mim tem dois que vão tá pau a pau, mas tem um que eu tenho quase certeza que vai ganhar. Pra mim, Kena e Ratchet & Clank. Cara, Ratchet & Clank é lindo. É lindo esse jogo. Tipo, animação, arte e design. Cara, é maravilhoso. Kena é muito bonito também, mas eu acho que ele não consegue competir com... Tô toda hora chegando uma mensagem que vem. Ele não consegue competir com o Ratchet & Clank não. Acho que o Kena perde. Então eu acho que aqui, cara, é quase certo o Ratchet & Clank levar a direção de arte, cara. É brabo demais. Muito brabo, sério. Então, eu acho que meio sem dúvida, sabe? Sei lá, só se for acontecer alguma coisa muito louca pro Ratchet & Clank perder nessa categoria. Eu selecionei melhor jogo de luta também, antes da gente ir pro jogo do ano. Eu entendo de luta? Não. Muita gente gosta. Muita gente do canal gosta. Então eu coloquei aqui pra galera ver. Né? Tipo, Virtua Fighter 5, nem sabia desse Nickelodeon All-Star Brawl aqui. Não fazia ideia que esse jogo existia. Mount Blood, não conheço. Guilty Gear, sim. E Demon Slayer, que eu ouvi falar. Esses três jogos aqui foi no que eu ouvi falar. Eu leio quanto jogo de luta que eu sou, eu votaria Guilty Gear porque Guilty Gear é bonito. Só se ele é bom, eu não sei. Ele é bonito. Eu votaria Guilty Gear. Enfim, mas se você gosta de jogo de luta, deixe nos comentários. Inclusive, a gente vai fazer a nossa versão do The Game Awards colocando mais jogos aí, umas categorias mais loucas que a gente gosta de fazer. Tá? Aguardem, aguardem, vai chegar. Jogo do ano. Cara, jogo do ano tá assim, ó. Esse ano não tem muito assim e não tem muito abaixo. Tá? Daqui, que eu acho que não leva quase certo, é Deathloop. Tá? Deathloop é meio genérico pra estar em jogo do ano. Pra mim, parece meio que enxurlingu isso porque, tipo, Deathloop só podia colocar um Far Cry 6 também. Podia colocar um Forza. O Forza novo tá sendo muito elogiado. também poderia colocar um Forza aqui. No lugar do Deathloop, na minha opinião. Seria uma concorrência maior. Deathloop eu acho que não leva. O resto daqui, o segundo que eu acho que talvez não leve, que é um joguinho legal, né, bonito, é o Ratchet & Clank. Mas eu acho que o jogo do ano é muito pesado pra ele. Tá? Agora falando assim, mais pé no chão, tá? Resident Evil Village tem boas chances de ganhar. É feito por uma empresa já famosa, conhecida, né, um jogo muito completo, muito bem feito, muito legal. É um jogaço pra mim. é um forte concorrente a ganhar. Outras opções, tá? Eu não acho que Metroid Dread ganhe jogo do ano em competição com os outros aqui. Eu ficaria entre esses três, ó. Psychonauts tem boas chances, um jogo muito criativo, muito legalzinho, foi muito bem elogiado. E aquele jogo do coração, sabe? Aquele jogo que ganhou ano passado. Sabia que provavelmente não ia ganhar, que era o Hades, mas no coração ali ele ganha, que é o It Takes Two. Ele é um jogo muito legal. Ele pra mim é a maior surpresa desse ano. Talvez junto com Guardiões da Galáxia, It Takes Two foi uma das maiores surpresas desse ano. Porque esse jogo não foi tão divulgado assim, não foi tão falado assim, mas quem joga gosta muito. Ele é muito divertido. O único problema dele é que você é obrigado a jogar com outra pessoa, só que ele é muito divertido. As interações são muito boas, puzzles são muito criativos, não tem repetição quase de puzzles, é sempre coisa nova sendo apresentada. Nossa, é um jogo que você sabe que foi feito com carinho, tá ligado? It Takes Two foi feito com muito carinho. Então assim, o jogo do meu coração que eu gostaria de ganhar é o It Takes Two. Mas eu acho que ele não vai ganhar. Eu acho que o mais pé no chão pra ganhar é o Village, tá? A gente tem mais chance de ganhar. Mas aqui em geral, pra mim, eu acho que não... Com a situação do Deathloop, tá? Eu também preconceito com o Deathloop, mas sério, eu não vejo ele ganhando o jogo do ano. Desculpa, quem gostou muito desse jogo. Mas tirando o Deathloop aqui, colocando esses jogos pra cá, eu acho que todos que ganharem é da hora, é uma parada da hora, sabe? Todos são muito bons, mas eu acho que os que tem mais chance de ganhar são esses três, mas particularmente Resident Evil Village. E, guys, basicamente, esses aqui são os jogos do ano, espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai fazer a nossa lista aí com as categorias mais legazinhas, mais maluquinhas, tá? Mais da hora. E a gente vai estar em live aqui daqui a pouco, quando esse vídeo sair provavelmente a gente vai estar ao vivo. Então acessa o link na descrição, a gente vai estar jogando o Scription lá, que é um concorrente ao jogo indie aqui. Eu fico por aqui, se você quiser acessar a categoria aí, basta digitar todas as categorias, tá? Tem categoria pra caramba aqui, tipo, outras categorias que eu não coloquei, tipo, criador de conteúdo, cadê? Mas é um jogo de esportes e tal, que é uma parada que eu boio demais, né? E o público do canal não custe tanto, então eu não coloquei. Tá? Mas vocês fiquem à vontade pra pesquisar aí todos os joguinhos que vocês quiserem ver. Eu fico por aqui, então. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E fui!